Essa música agora é inglesa, hein? O que é isso? É o meu cachorro, meu Deus! É o meu cachorro, o meu Deus! Delicioso, delicioso! It was great and gonna kill me! É o meu cachorro, meu Deus! É o meu cachorro! Oh, oh! It was great and gonna kill me! Oh, it's my cachorro, meu Deus! Brasileiro agora, português. Agora eu vou traduzir pra vocês, viu? Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delicione, delicione, delicione Ele é gris e não vai me matar É meu cachorro, meu Deus É meu cachorro E o dia, e o seu corpo Todo mundo está começando a dançar Isso é Brasileiro, você está passando por mim Eu me aproximo, e eu estou começando a dançar Cansei, véi Tô com o dedo a dar conta Calma aí